É muito bom recebê-la aqui, porque esse é um assunto que muita gente tem dúvida. Tá fazendo, não tá fazendo, eu consigo fazer? Voltou a ser obrigatório? Bom dia, Juliana. Tudo bem? Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Então, a prova de vida, ela voltou a ser obrigatória a partir de ontem, tá? Então, todo mundo que recebe benefício previdenciário tem que estar realizando a prova de vida. Certo. Como é que essas pessoas fazem a partir de agora? A gente vê aí que voltam as restrições, né? Inclusive, por causa da pandemia, a gente está em estado de alerta de novo. Isso não dificulta? Então, o que acontece? O governo, ele dividiu a prova de vida por meio escalonado. A pessoa que deveria ter realizado a prova de vida em março e abril, ela vai estar realizando agora. Só que muita gente já fez a prova de vida. Por quê? O que acontece? Quem já tem a biometria cadastrada no banco, quando vai receber o benefício, automaticamente já foi realizada a prova de vida. Certo. Então, daqui pra frente, as pessoas precisam se organizar pra fazer futuramente, então. Ficou escalonado agora? Ficou divididinho? Muita gente já fez os que vêm fazer agora? Precisa agendar? Como é que fica isso, doutora? É. O que acontece? Eles podem estar indo diretamente ao banco, realizar a sua prova de vida. Caso aqueles que não tenham biometria pra realizar o saque ou fazer qualquer transação no banco, eles vão procurar o gerente ou o caixa, vai de acordo com o banco e vão estar realizando. Não precisa de agendamento, tá? E quem não consegue fazer? Como é que faz? Na verdade, quem não consegue estar realizando a prova de vida, ele pode estar entrando em contato com o 3-5 ou procurar o gerente do banco pra verificar o que aconteceu. Caso a pessoa não consiga ir no banco porque ela tá impossibilitada de se locomover, ela pode realizar a prova de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS ou ela pode, o familiar tá ligando no 3-5 e agendar pra um servidor que tá indo na residência realizar a prova de vida ou no local que ela se encontra. Certo. Então, quer dizer, doutora, que o beneficiário, ele pode fazer a prova de vida em qualquer lugar que ele estiver do país ou não? Depende. Se ele tiver biometria, ele pode fazer em qualquer lugar do país. Caso contrário, se ele não tiver a biometria, a gente tá orientando o quê? Ele tá procurando o banco e verificando se naquele banco que ele recebe, ele pode fazer em qualquer agência ou apenas na agência que ele recebe o benefício, que mantém a conta dele.